E você vive com quem? Com a pessoa que conheceu pela primeira vez e achou interessante. Ou com a pessoa por quem você descobre que sente mais do que uma paixão? Porque no momento em que você descobre que está amando... Ela já não é mais a mesma pessoa com quem você flertava um tempo atrás. Depois de um, dois anos de convívio... Só sinto cego pra acreditar que está com a mesma pessoa. E aí? Vamos? E aí?